e aí galera beleza galera vou para quem ainda não sabe aí como é que faz para tá resgatando o dinheiro do kawaii aí vou tá transferindo é transferência bancária o pics é transferência bancária pessoal só dá para conta conta corrente viu conta poupança não dá tanto é que eu já tentei transferir o dinheiro voltou de novo tive que fazer via pics pics então vamos lá primeiro passe vai clicar aqui ó aqui vai encher aqui aí beleza resgatar aqui isso daqui é o diário resgatei aí pronto aí você aqui aí você vai colocar aqui ó saldo ó saldo aperta ali aí você vai sacar e pronto aí você vai escolhe o valor aqui pá vamos colocar aqui 5 você vai 5 sacar lembrando que tem que ter saldo pessoal aí você escolhe aqui ó transferência bancária é o que eu falei só pode ser se for conta corrente se for conta poupança não dá aí você vai aqui ó pics lá tá vendo aí você já escolhe ali ó você escolhe ali o pics tudo certinho coloca tudo certinho ali colocou tudo certinho é que se você quis confirmou confirmou já era aí vai vim a a confirmação um uma mensagem no seu celular para confirmar você confirmou pronto demora três dias cai na sua conta aqui é simples e rápido pessoal espero que o pessoal que tem entendido bem aí se não entendeu depois eu faço outro vídeo tá tamo junto quem gostar gostar curte compartilha fica com deus um forte abraço